Você vai ver na edição de hoje, amigos e parentes reunidos no último adeus ao empresário Simão Carlos Pereira Filho, de 62 anos. O velório tem início na manhã desta sexta-feira, em um cemitério particular de Governador Valadares. Um golpe que pode chegar a meio milhão de reais. Sanfoneiros são trapaceados e comunicam à polícia a atitude de um golpista que se apresentava como um possível cliente e roubava os instrumentos das vítimas. No Vale do Arço, o desespero da queda de uma menina de dois anos no segundo andar de prédio. A cidade onde tudo isso aconteceu, eu te conto já já no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.